Aos problemas de conectividade, hoje em dia está tudo ligado na internet, vocês têm provavelmente não só o notebook, mas vocês têm um celular que está conectado na internet, eventualmente vocês vão ter um tablet que está conectado na internet e por aí vai. Então, isso amplia o que? Amplia bastante a superfície de ataques. Por exemplo, meu celular não tem internet, eu sou conservador. Então, eu nunca vou poder ser atacado pela internet por causa do meu celular. Agora, quem tem um smartphone, eventualmente está correndo algum risco. Bom, então vamos examinar primeiro a questão das vulnerabilidades, ou seja, de onde vem os furos de segurança que são usados para comprometer a segurança das nossas máquinas. Então, a gente considera que a gente tem falhas de segurança quando a gente combina a existência de uma vulnerabilidade com a ocorrência de um ataque. Uma vulnerabilidade não atacada nunca vai gerar um problema de segurança, e se ninguém atacar uma vulnerabilidade, desculpa, se não existir uma vulnerabilidade, não adianta ter atacante, que ele também não vai conseguir nada. A gente combina os dois, a gente tem um problema de segurança, seja uma violação de confidencialidade, seja de integridade, seja de disponibilidade. Essas vulnerabilidades podem ser de projeto, ou seja, o cara se esqueceu de colocar controle de acesso, depois resolveu remendar o problema. Problemas de codificação, então o cara se esqueceu de verificar o limite de um buffer. Ou problemas operacionais, seja do ambiente, seja da própria configuração do sistema. Ah, não, tem um controle de acesso muito bom, só que o cara deixou a senha de acesso em branco. Então, não resolve nada, é uma vulnerabilidade operacional. Do ponto de vista de vulnerabilidade de codificação, existem várias classes, e ocasionalmente ou periodicamente surgem classes de vulnerabilidades novas, e a gente vai examinar três das principais. Os estouros de buffer, os ataques de invenção de SQL, e os ataques de cross-site scripting. Para tentar ter uma ideia de qual é a incidência desse tipo de ataque, eu peguei um boletim de segurança da semana passada, onde são publicadas, o boletim da SAMF, onde eles publicam todas as vulnerabilidades, divulgam todas as vulnerabilidades que foram descobertas e publicadas na semana. Então, foram 25 vulnerabilidades na semana passada, dessas 25, tinham quatro estouros de buffer, cinco ataques de invenção de SQL, ou vulnerabilidades de SQL, e três de XSS. Os números flutuam um pouco semana a semana, mas essas três categorias, de modo geral, dominam em relação às outras, ao longo do tempo. Os ataques de estouro de buffer, eles são bem antigos. A primeira referência que a gente tem a eles, fora de lab, evidentemente, foi em 88. O primeiro grande worm da internet usava um ataque de estouro de buffer para conseguir se propagar através da rede. Ao longo desse tempo, aqui a gente tem alguns dados do CETCC, ao longo dos anos, a vulnerabilidade de buffer overflow, na virada dos anos 2000, um pouquinho antes, um pouquinho depois, chegou a dominar mais de 50, 60% dos ataques, eram ataques de buffer overflow. E é um ataque simples. Vou fazer um rapidinho aqui. Quem não programa, quem nunca programou, não sabe programar. Levanta a mão aí. Pouca gente. Então, qual é a ideia desse ataque de estouro de buffer? Num programa, os dados são armazenados em variáveis. Cada variável vai ter um espaço de armazenamento na memória. E o que acontece se a gente colocar mais dados do que aquela região de memória foi projetada para conter? Os resultados podem ser imprevisíveis. Em alguns casos, eles podem ser também imprevisíveis. Não num bom sentido, mas num mau sentido. Ou seja, aqui tem um exemplo onde a gente tem dados do usuário representados por aquela variável S, copiados para dentro de um buffer de 10 posições buff. Então, isso fica armazenado em uma região de memória separada da pilha, que é a pilha. E nessa pilha, não só eu tenho a área de armazenamento desse buffer, como eu tenho também um endereço para onde eu tenho que desviar a execução do programa depois que eu terminar aquela função ali. Então, se eu colocar mais do que 10 caracteres naquele buffer, ele vai acabar sobrescrevendo essa região de memória aqui. Eventualmente, pode acabar sobrescrevendo esse endereço de retorno. E aí, o meu código, em vez de retornar para quem chamou essa função, vai retornar para um endereço que pode ter sido controlado por um atacante. Então, aqui, uma variante bastante comum é essa aqui. O cara coloca no buffer um código de seu interesse e sobrescreve aquele endereço de retorno sobrescreve o endereço de retorno com o endereço dentro desse código que ele criou. Ou seja, quando termina a função, em vez de voltar para a execução normal do programa, o programa passa a executar o código que o atacante inseriu naquela região da pilha. Quem estuda a programação C, quem já estudou a programação C, aprendeu a lidar com isso no primeiro semestre de estudo de C. Falando em universidade, rapidinho a gente aprende a lidar com esse problema. Mas, ainda assim, mesmo sendo uma coisa muito básica, isso continua aparecendo a torto e a direito. Um segundo problema bastante comum é o de injeção de SQL, que afeta, em vez de código binário, vai afetar, até pode ser código binário, mas aplicações web. Então, para quem não conhece a arquitetura de uma aplicação web, bem rapidinho, a gente tem aqui o cliente, que é o navegador, que não só interpreta HTML, mas também conteúdo multimídia e scripts, scripts, JavaScript, scripts, e também conteúdo ativo, ActiveX, applets, Flash, e por aí vai. A criatividade nesse tipo de conteúdo executável é cada vez maior. Então, esse cliente se comunica usando HTTP ou HTTPS com o servidor, que armazena HTML, e tem também alguns scripts, que geralmente geram páginas dinâmicas com o suporte de um servidor de banco de dados. Então, eu tenho o cliente, um servidor e um servidor de banco de dados. O básico de injeção de SQL é o seguinte, é o quê? Esse servidor tem páginas ou scripts que usam dados do usuário para fazer consultas naquele... que usam consultas para fazer consultas naquele servidor de banco de dados, e isso aí, às vezes, pode gerar problemas. Então, um exemplo de código PHP, que é o boi de piranha da vez, de código PHP extremamente vulnerável. Então, traduzindo isso para português, para quem não conhece PHP, a ideia é que vai vir na requisição do cliente um identificador de pedido e você vai fazer uma consulta no banco de dados pedindo todas as entradas que contém aquele identificador de pedido, onde o número do pedido é aquele identificador fornecido pelo usuário. Isso aí é passado, então, de volta o resultado e essa consulta é passada para o cliente. Se o camarada colocar uma entrada razoável, sei lá, código de pedido 1, 2, 3, a consulta vai ser feita corretamente. Agora, o camarada pode colocar uma outra coisa. Pode colocar, por exemplo, 1 OR 1 igual a 1. O que significa isso? Significa o seguinte, pegue todos os pedidos cujo identificador seja 1 ou então onde 1 é igual a 1. Então, 1 igual a 1 sempre é verdade. Então, ele vai pegar todas as linhas da tabela, vai pegar todos os dados dentro do meu banco de dados e vai retornar para o cliente. Isso aqui não é um problema, assim, ó, que maravilha, que coisa muito perigosa. Bom, primeiro, depende da base de dados que você tem. E segundo, assim como eu só quis pegar dados, só quis ler os dados, então na base eu posso tentar remover dados, remover tabelas, zerar o banco, enfim, fazer uma série de coisas. Terceiro tipo de ataque que a gente vai ver são os ataques de XSS, que afetam não o servidor, nesse caso, mas o cliente. Então, a ideia é fazer o cliente, o browser de vocês, executar um script malicioso. Então, um exemplo clássico é o que? Alguém te manda um e-mail que contém lá uma URL e nessa URL vai ter lá codificado um script que o atacante quer que seja executado no seu browser. Então, o camarada vai lá, clica na URL que chegou pelo e-mail e a aplicação, na verdade, essa aplicação vulnerável, ela vai refletir aqueles parâmetros da URL, ou seja, vai refletir alguns dados que vão causar com que esse script seja executado no browser do cliente. Esse exemplo é meio confuso, tem um exemplo muito mais fácil. Imagina que você abre lá teu Facebook e alguém postou lá no meio, postou uma mensagem e o conteúdo dessa mensagem é um script, JavaScript, por exemplo, um trecho de JavaScript que vai fazer alguma coisa com relação ao teu browser. se o Facebook fosse vulnerável, coisa que ele não é, aquilo podia ser interpretado pelo teu browser como um script e você tinha uma execução de código dentro do teu browser, que pode ser usado, por exemplo, para roubar cookies de sessão com servidor de e-mail, com servidor de banco ou com alguma outra coisa do gênero. Bom, qual é a solução, então, ou quais são as soluções que a gente tem para esses problemas? voltar para a idade da pedra, desconectar todos os micros, acabar com sua história de internet, voltar para o papel. Acho que não é bem por aí. Primeira categoria de solução, melhorar. Alguns cínicos diriam, estão lá vergonha na cara, mas enfim. Então, a gente pode melhorar a codificação, tratar esses problemas, prevenir esses problemas na hora que a gente escreve só. No caso, o estouro de buffer é fácil, basta verificar os limites. No caso de injeção de SQL e XSS, tem lá que filtrar as entradas do usuário, talvez codificar as saídas, no caso de XSS, o que é um pouquinho mais complicado, mas é mais trabalhoso do que difícil. Os mecanismos são conhecidos, os métodos são conhecidos, basta aplicá-los de forma consistente. A questão é aplicá-los de forma consistente. todos nós somos humanos, falíveis, e acabamos errando por uma série de razões. Existem alguns outros mecanismos que não dependem da boa vontade, da competência, ou da disposição do programador, como, por exemplo, proteções em tempo de execução. O primeiro exemplo são proteções para estouros de buffer baseados em canários, chamados canários, na pilha. Isso aí vem do tempo que se explorava, ou que nas minas de carvão se levava, o pessoal que descia para explorar as minas de carvão levava junto um canário numa gaiola. Por quê? Essas minas de carvão são suscetíveis à emissão de gases venenosos que não têm cheiro. Ou seja, ninguém percebe que está tendo um vazamento de gás, que pode matar todos os mineiros, então não tem como sair correndo. Aí o pessoal levava o canário, como o canário é mais vulnerável, é um bichinho pequenininho, ele morre antes quando o pessoal vê que o canário morreu sai todo mundo correndo da mina. Esses canários eram usados até meados da década de 80, por exemplo, na Inglaterra. Ouvi dizer, não sei se é verdade, que se parou de usar canários nas minas depois que um brasileiro treinou o canário dele para fingir de morto. Então ele descia para a mina, daqui a pouco o canário fingia de morto, ele ia para casa, só voltava no outro dia. Bom, enfim, não sei. Mas hoje em dia a gente tem sensores e tal, mecanismos mais científicos talvez do que canários. Então a ideia é o quê? Colocar um valor na pilha, certo? E verificar se aquele valor foi mantido ou não na hora que a gente termina a nossa função. Então a gente coloca aquele valor depois do buffer antes do endereço de retorno. Se alguém sobrescreveu o buffer para sobrescrever o endereço de retorno vai sobrescrever o canário também e aí a gente vai abortar a execução do programa. Isso funciona bem, pelo menos para alguns cenários. Uma segunda solução foi mudar a disposição dessa memória, introduzir alguma variabilidade nessa organização de memória que era ou que é de modo geral previsível tornar isso imprevisível ou menos previsível. Não evita que o ataque seja, que a vulnerabilidade seja explorada mas torna essa exploração mais difícil e menos confiável. Uma terceira solução é por análise estática de código ou seja, se os bugs estão no código procuremos por eles. Tá bom, funciona, mas não é simples de achar esses bugs. Se fosse simples provavelmente eles não teriam sido introduzidos da primeira vez. Só para dar um exemplo para vocês, uma das distribuições de sistema operacional distribuições não, um dos sistemas operacionais mais seguros que a gente conhece que é o OpenBSD passa periodicamente por verdadeiras varreduras por bugs na sua árvore no seu código. Os caras já percorreram a árvore sei lá eu, 50 vezes procurando por bugs. Alguns anos, acho que uns 2, 3 anos, eles descobriram no código um bug que datava de 1988. Ou seja, depois da árvore já ter sido varrida 3, 4, 5, 6, 10 vezes tinha um bug que ainda estava lá. Não é tão fácil de achar essas coisas aí. Existem ferramentas para ajudar nessa tarefa, seja em cima do código fonte, seja em cima de código binário ou intermediário, código objeto. Existem algumas ferramentas comerciais como a Covert, Fortify, que segundo o consto, eu nunca tive acesso a elas, mas dizem que produzem excelentes resultados nesse sentido. Esses analisadores de maneira da visão geral aqui para vocês, eles seguem em duas etapas. Eles analisam o código do mesmo jeito que um compilador faz para tentar entender a estrutura do código, e depois fazem uma análise em cima dessa representação abstrata, que é uma árvore de sintaxe que a gente chama, e tenta ver se tem invocação de funções perigosas, se existe mistura de tipos, coisa que acontece com muita frequência em C, que é bom, mas, enfim, às vezes dá problemas. Verifica se entradas de usuário, dados fornecidos pelo usuário, chegam em alguma função perigosa, ou até ver o fluxo de controle, se, por exemplo, eu vou tentar liberar duas vezes a área de memória de uma variável. Então, são algumas das técnicas que são usadas em análise estática. Uma quarta solução, que é uma solução bastante popular, é a injeção de ataques ou fuzzing. A ideia é, em vez de eu analisar a estrutura, o código-fonte do software, eu simplesmente vou procurar por vulnerabilidades atacando o software e vendo se cada ataque que eu faço, se isso gera um problema ou se não gera um problema. Se gerar um problema, ou seja, se tiver alguma falha, eu vou tentar fazer por, digamos, engenharia reversa, descobrir qual é a vulnerabilidade que causou aquele problema. Isso vem lá do início, final da década de 80, perdão, início da década de 90, quando o pessoal estava estudando integridade de comandos no UNIX e estavam acessando o sistema UNIX via modem na época. e aí tinha um temporal, a conexão por linha de escada era bastante suscetível a problemas meteorológicos e aí ficava continuamente injetando ruído na linha e esse ruído provocava o que? Fazia com que o software abortasse indevidamente. Então, eles descobriram que se eu colocasse lixo na entrada, que o software, em geral, ele não estava tratando adequadamente os parâmetros. Então, ele recebia lixo e ele, em vez de tratar aquele lixo, ignorar aquela entrada incorreta, ele simplesmente usava aquela entrada sem pensar e acabava abortando. Então, era um problema mais de confiabilidade do que de segurança. Então, o programa que eles desenvolveram foi chamado Fuzz e por isso que vem a teoria de Fuzz. Isso tem sido usado com grande taxa de sucesso para encontrar vulnerabilidades hoje em dia. Se a gente quiser categorizar um pouco, a gente pode dividir entre aqueles Fuzz, que conhecem ou não o sistema que está sendo alvo de ataques. Tem os magros, os Fuzzers magros que são aqueles que conhecem pouco o sistema sob ataque, são ferramentas mais genéricas e tem os outros que podem ser, são ferramentas mais específicas. Por exemplo, se você quer testar um software que aceita um CPF, que lê um CPF, um Fuzzer magro daqui a pouco vai colocar entradas de três caracteres, entradas de 20 caracteres que provavelmente o desenvolvedor testou. Entradas com letras, coisa simples. Um Fuzzer gordo já vai tentar só números, mas daqui a pouco pode tentar botar um número negativo, um CPF, pode tentar colocar um CPF todo zero e ver o que acontece nesse sentido. tem Fuzzers também que são especializados para aplicações, protocolos ou formatos de arquivo e Fuzzers genéricos, os chamados frameworks, que podem ser usados para um conjunto amplo de alvos, um desses que é mais conhecido é o tal do Spike. Bom, a gente tem também Fuzz em recursivo, ou seja, eu vou testar todas as possibilidades, mesmo que elas tenham até eventualmente sido tratadas pelo desenvolvedor, então vou testar todas as combinações de dígitos, isso de modo geral gera um número de entradas maior e tem um retorno um pouco menor. E tem um Fuzz em substitutivo onde eu tento ser mais preciso naquilo que eu estou injetando, tento direcionar melhor o meu ataque. Aqui tem um exemplo de uma arquitetura que o pessoal lá da Universidade de Lisboa propôs para automatizar a parte do processo de Fuzzin, então eles têm uma especificação do protocolo que eles querem atacar, isso passa então por uma ferramenta que em cima dessa especificação ela injeta automaticamente os ataques e vê quais deles dão resultado e depois realimenta isso aí. No final a gente consegue automatizar parte do processo. Bom, fora os aspectos técnicos, que é o foco que a gente costuma ter, tem vários aspectos que não têm a ver diretamente com tecnologia, aspectos econômicos e até aspectos legais. Bom, vamos olhar dos aspectos econômicos primeiro. Muitos sistemas hoje são inseguros porque os responsáveis pela proteção desses sistemas não têm incentivos suficientes. O exemplo clássico é o sistema bancário. No Brasil, sempre que você tem um problema de segurança com o banco, o banco é obrigado ou a provar que você fez uma transação ou a te reembolsar por aquela transação. Então, se um dia vocês acordarem e descobrirem que a conta de vocês foi zerada por uma clonagem de cartão ou alguma coisa, é responsabilidade do banco restituir o valor a menos que eles consigam provar que vocês efetivamente limparam a conta. Na Inglaterra, por exemplo, não era assim até uns anos atrás. ou seja, se tinha um problema com o banco, o cliente tinha que provar que o banco errou e não o banco provar que o cliente errou. Era uma questão de ônus da prova. O resultado disso era que o quê? O sistema bancário no Brasil era muito mais seguro do que o sistema bancário na Inglaterra. Por quê? Quem é que pagava o pato na Inglaterra? O cliente. Então, se o cliente pagava o pato, por que o banco ia arcar com o custo da segurança? Não fazia sentido economicamente falando. Parece que hoje em dia eles já mudaram a regulamentação, mas isso é um dado até alguns anos era assim. Essas botnets, essas redes de máquinas zumbis que são usadas para desferir ataques contra os outros, até contra os próprios bancos. Muitas vezes, quem é dono de uma máquina contaminada, que faz parte de uma botnet, ele não sofre muito com os efeitos dessa, de estar fazendo parte dessa botnet. Antigamente, se o cara tinha a máquina invadida e parte de uma botnet, logo ele via que tinha um problema. A máquina dele começava a ficar muito lenta, começava a travar e logo em seguida ele, sei lá, passava o antivírus, reformatava a máquina e saía da botnet. Aí os desenvolvedores, se é que dá para chamar assim de botnet, começaram a ficar mais espertos. Vamos controlar um pouco o uso que a gente faz dos recursos, porque se o cara não se der conta que ele está fazendo parte de uma botnet, ele não tem um incentivo ali para limpar a sua máquina, ele vai continuar fazendo parte da nossa botnet. Então, em última análise, do ponto de vista econômico, o custo da insegurança é o que a gente chama de uma externalidade. É que nem poluição. Se eu for lá e jogar lixo no rio, Tietê está aqui do lado, se eu jogar lixo no rio, aqui Tietê, eu tenho aqui, Tietê. eu estou compartilhando isso que eu estou fazendo com todo mundo, todo mundo está arcando com o custo da minha poluição. Um outro exemplo que o pessoal dá é o seguinte, imagine um bairro residencial onde tem casas com belos jardins e tal, não sei o que, o custo do metro quadrado é bastante alto, alguém resolve comprar uma casa e para melhorar a sua situação financeira, ele resolve criar porcos no jardim. Vocês imaginam o que vai acontecer com o preço do metro quadrado dos vizinhos desse camarada. Ou seja, o camarada resolve tomar uma atitude, ele se beneficia daquela atitude e os outros acabam sendo penalizados. É outro exemplo de externalidade. Pode ter externalidade positiva também. Se em vez de criar portos o cara resolve contratar um caveirão do BOP para tomar conta da segurança da casa dele, garanto que os vizinhos também não vão ser incomodados, mesmo que eles não paguem por essa segurança. Então, essa externalidade, essa consequência, ela pode ser tanto positiva como negativa. Bom, o fato é que historicamente o mercado de software tem entendido para monopólios. Só vocês verem. Qual é a situação do mercado de sistemas operacionais? Microsoft e os outros. Qual é a situação do mercado de banco de dados? Oracle, os outros. E assim vai. Então, o que acontece? Uma análise revela que a tendência do mercado é para firmas dominantes e para atingir essa posição de dominância, um grande fator, um fator muito significativo é chegar primeiro. Então, não necessariamente é o melhor produto, mas aquele que chegou primeiro. Por quê? Porque o desenvolvimento de software se caracteriza por ter um alto custo fixo, ou seja, custa bastante caro eu fazer a primeira cópia do Windows, por exemplo, e custa quase nada eu fazer a segunda cópia do Windows. Porque é simplesmente o custo de duplicar a mídia. Mas o custo de desenvolvimento é bastante alto. Tem o que a gente chama de efeitos de rede. O Matt Kau foi um dos caras que desenvolveu a internet na década de 70 e ele propôs uma lei que diz que o valor de uma rede é proporcional ao quadrado de seu número de usuários. Qual é a implicação prática disso para a gente hoje? Vamos lá, rapidinho. Quem tem Facebook? Quem tem Orkut? Por que mais gente tem Facebook do que Orkut? Todo mundo abre uma conta no Facebook porque todo mundo tem conta no Facebook. Basicamente é isso. Tem aqueles outros, como é, Badoo, Hi-Fi, sei lá, eu que mais. Tem uma série de redes sociais, mas a tendência é o que? O Facebook chegou e dominou. Outro exemplo, o pessoal que usa mensagem instantânea, quem usa MSN? Quem usa ICQ? Ninguém mais usa ICQ. Antigamente, todo mundo usava ICQ, não sei porquê, não tem uma explicação muito lógica, mas houve uma obrigação do ICQ para o MSN, ou seja, hoje em dia você vai te cadastrar, vai pegar um programa de mensagem instantânea e você vai pegar o MSN porque todos os teus amigos vão ter contato com o MSN, ninguém vai ter contato no ICQ ou em alguma outra coisa mais, digamos assim, heterodoxa. E os custos de mudança também são altos. Aqui tem bastante gente que daqui a pouco usa Linux, passou a usar Linux ou algum outro sistema operacional de código livre e uma das primeiras coisas está, por que eu vou usar Linux se eu consigo fazer tudo no Windows? Muitas vezes, a mudança é mais ideológica até do que pragmática. custa caro trocar de plataforma, você tem uma série de documentos, recursos que só funcionam na plataforma antiga. Até um tempo atrás muita gente usava o Windows porque tinha que usar o Office. Por que usava o Office? Porque o Office era melhor? O Office nem sempre foi melhor, mas por causa dos efeitos de rede ele acabou se tornando dominante. Todo mundo tinha Office, todo mundo usava Doc, então eu também tinha que ter Office para poder usar Doc. Há uns anos, há uns poucos anos atrás o Start Office, depois Open Office, agora LibreOffice libertou um pouco o pessoal desse cabresto do Office, mas ainda assim nem tudo que funciona bem no Office vai funcionar bem no LibreOffice. Então, muita gente continua usando o Office mesmo sem querer, mesmo sem gostar por causa desses custos de mudança. Aí também, ah, eu tenho o ADT. Não, mas ninguém entende o ADT, então é outro problema. Então, em todo esse cenário, o que acontece? O tempo para chegar no mercado é essencial. Portanto, aquele comportamento que atribuiu da Microsoft, mas que não é exclusivo da Microsoft, que é o quê? Eu lanço uma versão agora para conquistar a posição de mercado e depois eu vou corrigindo os erros, ela acaba se revelando uma posição racional e não algo perverso. Então, a ideia chega antes no mercado para conseguir uma posição de maior destaque. Além do que, as características de segurança que são incorporadas mais tarde podem funcionar como uma espécie de lock-in para mudar de plataforma. O consumidor, de modo geral, ele não consegue distinguir software seguro de inseguro. Se eu olho o programa, você não consegue verificar se ele é seguro ou se ele não é seguro. Então, parece que tanto faz. É meio que por boato. Para um software ser mais seguro, por causa dos cuidados que tem que ser tidos no desenvolvimento, ele vai demorar mais para ser lançado, vai perder posição de mercado e ele vai custar mais caro porque ele teve um custo maior. Então, o que acontece entre um produto? Você tem dois produtos que você não consegue diferenciar. se um é mais seguro ou menos seguro. Você vai optar, em geral, por qual fator na hora de decidir. Você vai acabar optando por preço. Então, acaba sendo uma competição que leva numa espiral negativa. Então, ninguém é recompensado por tornar o software mais seguro. Então, deixa isso para lá. Vamos desenvolver e lançar versões novas com features imperdíveis, que é isso que o usuário quer, e não mais segurança. existem algumas tentativas de melhorar os incentivos, mas nem sempre elas são adequadas nesse sentido. Bom, um outro fator é a ausência de responsabilidade. O pessoal que estudou história deve ter visto há muito tempo atrás o primeiro código de leis que a gente tem notícia, que era o tal do código do Amurabi, imperador babilônico que viveu em 1700 anos de Cristo. Lá dizia que se um construtor constrói para alguém e não o faz solidamente, e a casa que ele construiu cai e o dono morre, o construtor também deveria ser morto. Isso é bom para aquele pessoal do Rio de Janeiro que andou fazendo puxadinho lá perto do Teatro Municipal. Enfim, isso é uma forma antiquada do que a gente chama hoje de responsabilidade civil. Se você ganha dinheiro fazendo alguma coisa, vendendo alguma coisa, isso deveria ser bem feito. ou então você vai ter que arcar com as consequências dessa negligência. Existem muitas pessoas que defendem que esse tipo de legislação, que hoje não se aplica a software, seja aplicado também a software. Aí o cara passa a ter um incentivo econômico para tornar o software mais seguro. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma amostra de um contrato de licença de um software proprietário que provavelmente vocês têm instalado na máquina de vocês. que diz lá que o fabricante vai ser fornecido no estado em que se encontra e que o fabricante não garante nada e que se acontecer alguma coisa, mesmo que o fabricante soubesse que alguma coisa ruim podia acontecer, a responsabilidade dele se limita ao valor que vocês pagaram pelo software. Então, se vocês baixaram o Freeware, por exemplo, danaram-se, não vão ganhar nada. Isso aqui é bastante comum nesse tipo de software. bom, só para dar um encerramento então, pessoal, qual é a lição que fica para a gente? Primeiro, segurança de software é um negócio interessante, desafiador, difícil. A solução, ela não é inteiramente de questões técnicas, ou seja, tem mais coisas que estão envolvidas do que puramente aspectos técnicos, e é um campo em constante evolução. A gente tem vulnerabilidades novas todos os dias, novos tipos surgindo com alguma frequência e a gente tem que se adaptar a buscar novas soluções nesse sentido. Então, aqui eu deixei algumas referências, até onde eu saiba, existem poucas obras em português sobre o assunto, a que eu achei melhor é do pessoal de Portugal, na verdade, do Miguel e do Paulo, e tem algumas outras referências aí para vocês. eu queria, antes de encerrar mesmo, agradecer ao professor Miguel Correia, que é professor lá do Instituto Superior Técnico de Portugal, que forneceu a primeira versão dessa palestra, que depois foi atualizada e tem sido um parceiro aí de alguns trabalhos. O pessoal do CERT-BR, que também não só convidou para a palestra, mas ajudou a levantar alguns dados e tal, e acabou enriquecendo a palestra. E agradecer a vocês também que superaram o calor para estar aqui hoje assistindo e discutindo sobre segurança. Então, obrigado para vocês e estou aberto às perguntas aí. Bom, pessoal, para manter a tradição, quem perguntar vai ganhar a camiseta, essa que a gente está usando aqui, e a gente vai distribuir uns adesivos também. Já tem duas perguntas, três, quatro, cinco, meu Deus, seis. e aí, e aí, e aí, e aí, E aí 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 E aí